J.P.B. 2. Oferecimento Rede Farma. 40 anos com você. Olá, boa noite. O J.P.B. 2 deste sábado 4 de novembro para todo o estado começa agora. A gente está chegando com atraso, mas com uma vitória incrível do Fluminense. E o J.P.B. segue falando dessa final da Libertadores, porque é claro que tem torcedor do Fluminense fazendo festa aqui em João Pessoa. Iaco Lopes acompanhou a partida com eles, acompanhou tudo por lá. Não é isso, Iaco? Boa noite para você. Oi, André Bruno, boa noite para você.